Oi gente, tá caída aí menino, tô aqui, como é que tá aí onde vocês moram, porque hoje amanheceu um frio tão grande Tá com frio menino, eu tô com frio amor, e eu me acordei hoje morrendo de frio que você se levantou primeiro e nem me enrolou com dor nem sol Mas eu desliguei o ventilador e você tava bem enroladinha, nem velho Não, mas quando você tá na cama aí fica mais quentinha, aí você saiu, aí ficou o ventilador e o lençol some Aí eu fiquei com frio Eu não tô com frio Eu tô, tá? Dá pra ver que tu tá sem frio Ó gente, a lã tá aqui esvaziando o tanque do peixe Espia, a água era inteira aquela marcação, ó, tá vendo? O tanto de água que já tá sendo tirada Pra dar uma arrumada aqui nos peixes Eu vou tirar a água pra dar uma trocada nessa água Pra entrar uma água nova E ela já tá ficando é verde, né, Mu? Já tá bem verde ela já A limpeza do tanque eu tô fazendo com um rodo, galera Um rodo assim, de sucção Suga aí a sujeira que tá embaixo todinha A gente vai jogar pras plantas em volta Aqui é só pra trocar água já que tá com mais de 60 dias Que não troca água desse tanque Aí vai entrar uma água nova Vai dar nova vida às plantas, aos peixes, né? E os peixes vão respirar melhor ainda, né? Melhor ainda Aí é que vai dar apetite neles de comer Aí tô aqui, minha gente Já almocei Já faxinei a casa Aí tô pensando em lavar uma em roupa Só que tá um friozinho tão bom E tenho que peneirar o feijão Nossa safra de feijão Ainda tenho que peneirar Pra separar as cores do feijão Aí tô aqui, à toa Sentada, olhando a lana limpar o tanque Sendo que tenho obrigações a fazer E tô aqui enrolando hoje Mas eu vou fazer Olha, minha gente Como é que tá por aqui Os nossos pés de guandu Vai dar bastante guandu Que vocês conhecem como andu, né? Mas aqui no nosso lugar Chamamos de guandu Olha o tanto, minha gente Tem muita florzinha E tem muito guandu nascendo Olha As bages tão sem caroça ainda Deixa eu descer aqui Ui Olha as bages Ainda estão sem caroça Olha, já tem uma aqui Essa tá madura Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Olha Os caroços do Guandu Eita, amor Derrubei tudo Mas tem outra aqui Deixa eu mostrar a vocês Os caroços do nosso guandu Deixa eu ver se eu não derrubo Que com a mão só Não dá pra fazer as coisas Pronto Olha, minha gente O famoso guandu Eita Tem gente que não conhece O guandu As baginhas dele é assim Muitos conhecem como andu Mas nós chamamos guandu Olha o tanto de florzinha, gente Que vai nascer ainda Quando esse guandu secar Nós vamos mandar encomenda E vamos mandar guandu Pro povo plantar Mandar guandu Mandar guandu Para o povo plantar De que nossos encomendas E nós mandar as sementes Manda as sementes de guandu Para a galera plantar E ver que é uma delícia Guandu, cara Olha Os caroços Olha os caroços Tinha vários pés Mas nós precisamos tirar Para ajeitar aqui Fazer a obra do tanque Mas tinha bastante ali Todinho E olha onde é que está aqui Pendurada Nascendo Baixo de feijão de corda Minha gente Olha o tamanho Está aqui pendurada No pé de Bananeira Tem outro ali Olha Agora está bonito Vem se mou Esse pé de bananeira Olha o tanto de galho nele É que desce a água Mais forte para ir O rodo está lá no banheiro O rodo está na porta da cozinha Que eu estava passando o pano E a abóbora está bem ali ainda Pendurada toda Não sei como não cai Aí Eu vou terminar aqui Com as obrigações Para eu peneirar o feijão Porque mãe veio Bater o feijão E tem que peneirar Para ele levar mais sol E depois nós colocar nas garrafas Para fazer semente de novo Para nós plantar E é isso minha gente Hoje está assim Um dia frio Mas não Está chovendo E está frio E está querendo abrir o sol Se preparando lá atrás Olha a lã Vai subir para tirar Essa enorme Está escuro Graviola ali Que está super madura Olha o tamanho da bitela Olha minha gente Quem gosta é Matilde Viu? Olha o tamanho Chega a estar madurinha Olha Três graviolas grandonas Já colhidas no pé E vamos para a minha Obrigação de hoje Que é peneirar Um saco de feijão Mentira gente É não Olha o feijão Que eu tenho que peneirar Está cheio de basculho Que mãe bateu no dia E deixou aqui Para nós peneirar E depois separar Como eu falei Foi só um pouquinho Gente Que a gente só Plantou Para comer maduro Aí sobrou Esse daqui E a gente vai colocar Numa garrafa Para fazer semente Para plantar de novo Então já vou peneirar Agora os buracos Dessa peneira Vai descer É os feijão Viu? Você ainda tem Não peneirar feijão? Está com três anos Não No ano passado Eu acho que você peneirou A gente Tem uma desperdição Do pouco mais ativa E diz que a gente Açoveia Para o vento vindo Aí o vento vai coisando Como é a peneira Vai assovia, não? Vai assovia Vai vindo? Cadê? Mas ela está ventando Eita, amor Tem que virar o contrário Vixe A suzeira vai estar lá Galera Vai para dentro de casa Ela acabou de limpar Pronto Olha gente Os barcos Vão todinho saindo Aí esse estalão grande Vocês já peneiraram o feijão? Deixem aí nos comentários Quem peneirou o feijão A gente pega e tira o estalão E o baculho Ele vai saindo com o vento Você dá o baculhinho Aí você que ia catar Como é? O grosso vai coisando Depois a gente vai espalhar Esse feijão no chão E tirar esses caroços assim Que foi Os que grelaram E não presta mais Está vendo? Aí depois É o próximo processo Esse é o processo De quem mora na roça Eu quero ir na sofrá Meu pau Pronto Pronto Aqui já está bom Agora bora peneirar Os próximos Pronto Olha Já ficou sem basculha Aí colocar aqui na vasilha E pega mais Está vendo? Tem que tirar esse pó Que está nele Que foi das folhas Do feijão Que ficou ainda Está vendo? Estou vendo as coisinhas voando Vai voando o basco Todinho Vai com uma peneira grande Gente Que a gente fica bem mais à vontade Para jogar o feijão Será que a Jaqueline Já peneirou o feijão? O que você disse Já que já peneirou o feijão Duvido Já que o amigo Robson Abraço amigo Robson É bonitão Esse feijão vermelhão Né amor? É A gente ganhou de Beto Viola Vamos guardar a semente dele E está misturado Gente Porque só era uma garrafa Que a gente tinha Aí mãe plantou Na região lá de baixo E para plantar aqui em cima A gente plantou de outro feijão Aí quando foi tirar Nós tiramos tudo Olha gente Eu lembro que Eu gostava tanto Quando eu morava Uma irmã Que nós morávamos aqui Numa casinha em cima Né? Que agora ela mora Na casa dos meus avós Aí para a mãe ganhar dinheiro Tinha um homem Que quando era tempo de roça Que ela trabalhava na roça Aí quando era tempo de roça Que já não tinha mais emprego De trabalhar plantando Ou limpando o mato Essas coisas Aí ele mandava Esse saco de feijão dele Para a mãe catar Tipo tinha Catar que nós diz aqui É espalhar um tanto O saco de feijão no chão E coisa assim Uma toinha Como se fosse Escolhendo feijão Para botar no fogo Aí a gente pegava Ele bem limpinho O feijão Espalhava Aí tirava as pedras E tirava tipo Os feijão Que são assim podre Minha gente Pensa como eu gostava A gente passava o dia todinho Catando um saco de feijão Era muito bom Pensa numa lembrança boa E eu adoro catar feijão Se ainda tivesse assim Muito para catar Eu queria ainda Que é uma terapia Galera o que ela está falando É verdade Bicho Que nós plantamos O roça aqui Não podia Uma base de feijão Estourar Que ela queria catar Tudo que estava no chão Cara Isso é verdade Porque o pessoal Já gosta de catar o feijão Para guardar nas garrafas E deixar limpo Porque não deixa Muitos anos no saco E na vez que nós Falou com o roça Amor Que mãe Nós morava na casa De aluguel também ainda E nós catou Nosso feijão todinho Que o nosso Naquela época Deu mais de saco Não foi? Foi A primeira safra nossa Primeiro ano Que a gente casou Já casou Eu botei em uma roça Foi fartura Estourei em marmão E turma Já batesse muito feijão Não foi? Eu batia muito feijão Com meu pai Meu Deus do céu Nasci e me criei na roça Uma técnica de Israel Gente Que eu já vi Uma técnica de Israel No tempo de roça Que eles faziam Israel colocava Uma carroça Um carrinho de mão Um ventilador Aí ia despejando Assim o feijão Aí esse pó Ia voando Que o ventilador ia jogando Israel é chique Ele não peneirava não Israel que faz isso Usa essa técnica É Israel que faz isso É muito bom É um trabalho que É mais trabalho Do que pro vez Mas é bom Porque Era o trabalho Da gente Da época né A gente necessitava Botar roça Plantar feijão Mas quem tiver Uma condição Minha gente Compre o saco de feijão Não tenha não Pena Porque é melhor Do que botar uma roça Viu? É trabalhoso Botar roça É muito trabalhoso Aí show de bola Antigamente a gente Morava de aluguel Galera Hoje graças a Deus A gente vai trabalhando Hoje nós só tem as coisas Cara Eu não tenho dúvida Que é Deus que abençoa Não tenho dúvida Nenhuma Que é Deus que abençoa Show Ó gente A chuva chegou Aí Parei por aqui Tô aqui esperando Só falta aquele restinho Pra É Terminar aqui o resto Ó A gente tem que deixar eles No sol gente Pra Ele Ficar com o caroço Bem mais duro Pra depois você deixar Mantenha ele na garrafa E depois ir cozinhando E aqui ainda tá pra peneirar E falta o restinho ali Uma das coisas que eu mais gosto De tempo de roça É só isso É arrancar Eu gosto de arrancar feijão Gosto de despinicar Que nós chamamos de despinicar Que é tirar as bagezinhas Do feijão Mas o que eu mais gosto O que eu mais gostava Era de passar a tarde Uma mãe Nós espalhava lá O saco de feijão Na sala de casa E ficava catando o feijão Tentando limpar ele Mas era bom Minha gente É muito bom Chegaram na terapia A gente se cansava Com a bunda no chão Mas era bom demais E Mãe nunca me levou não Gente Pra roça Mãe nunca gostou De me levar pra roça A vida inteira dela Ela trabalhou em roça Mas ela nunca foi De me botar Pra ir pra roça Ela não queria De jeito nenhum Que eu fosse pra roça E Eu só ajudo ela por aqui Agora Quando ela quer Inventar de botar uma roça Porque quem tem costume De roça Minha gente Não deixa não Mesmo sem ela poder Mesmo sem ter tempo Ela gosta de plantar aqui Como aqui tem mais espaço Ela sempre gosta De estar vindo Plantar feijão Milho Pra nós comer Aí é bom também Que já é uma Terapia pra ela também Que Fazer o que Se ela gosta Ó gente Feijãozinho Já tá peneirado Já peneirei Todo feijão Que tava aqui Não era muito Mas Mas peneirei Aí agora O próximo processo É esse Minha gente Olha O que eu tô fazendo aqui Separando Separando E tirando aqui Ó Os que não prestam Aí vou ficar fazendo isso Aqui agora E vou encerrar o vídeo Agora por aqui Minha gente Porque Eu vou dar uma adiantada Aqui Pra catar esse feijão Não vou catar todo hoje Porque minha coluna Se eu for usá-la Desse tanto hoje Aí eu vou acabar Porque eu já fiz faxina Hoje Já organizei outras coisas E vou catar o feijão Agora Aí eu vou Ajeitando ele aos poucos E dá certo Quando eu tiver um tempinho Toda tarde Aí eu venho E mexer aqui um pouco nele E é isso Vou encerrar meu vídeo Por aqui Espero que vocês Curtam aí Bastante Deixa o like Comentem Se inscrevam no meu canal Minha gente E principalmente Ativa o sininho Pra quando eu colocar Um vídeo novo Vocês receberem Em primeira mão Agradeço de coração O carinho de cada um Obrigada por todos Os comentários Que vocês deixam aqui Eu vejo todos Muito obrigada E até o próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus